Você tá vendo aí o Flávio Rodrigues Guerra acertando ali os seus cronômetros para autorizar o início do segundo tempo. Lembrando que logo mais tem o troca de passes na tela do seu canal campeão. A pita começa o segundo tempo aqui em Jundiaí. Paulista 0, Ponte Preta 0, Ponte Preta na terceira colocação, Paulista décimo primeiro colocado. Cortou lá atrás o Renan. Esse é o Renato Ribeiro. Na frente tentando lá o Cassiano Bodine. Chega Ferron. Lembrando que a ponte tem sete vitórias e seis empates nesse campeonato. Ainda não sabe o que é perder nesse Paulistão. A Ponte Preta. Tá aí o Bodine. Tava lá o Renan. Tá chegando aí o Tales para fazer o arremesso. E vai mandar a bola para a área, né? Tomou impulso e manda a bola para a área da ponte. Renato Ribeiro tenta. Corta Ferron. Subiu ali o Bodine. Chegou batendo ali o Matheus. Pegou mal na bola. Chega ali o Chiquinho. E a bola foi lá para a torcida do Tricolor. Aqui da Terra da Uva. Chiquinho. Levantamento para a área. Subiu ali outra vez o Ferron. Primeiro minuto do segundo tempo. Fala tocada para fora pelo Casado. Olha, Mogi Mirim e Mirassol. Da Iujiba. Tá 1 a 1. O Mirassol vencia por 1 a 0. O Rony empatou para o Mogi. E Tuani Oeste tá 1 a 1. O Niel Barbarense e São Caetano tá 0 a 0. E aqui também 0 a 0. Quer dizer, os quatro jogos das 18h30, não há vencedor nesse momento. Ninguém tá ganhando nada. Apenas um pontinho do empate. Arthur. A bola não chegou no Cicinho porque parou na água. E a 14ª godada. Arthur coloca na frente outra vez lá para o Cicinho. Volta a bola para o lateral. Tirou o Lázaro. Marcelo Macedo ajeitou para o Renato Ribeiro. Hum, furou o Renan. Olha o Bodine. Chegou pé direito. Ferron conseguiu ainda travar e desviar. Belete furou ali o Renan. Acreditou numa possível falha do zagueiro. Boa oportunidade para o Paulista. Que volta com o mesmo esquema. Vai tentar para cima, manter a posse de bola. Mas tem que aproveitar melhor as chances de gol. Olha aí a torcida do Paulista. Chiquinho na bola. Escanteio para a equipe da casa. A bola foi lá na segunda trave. Acabou batendo no Arthur. Testone levantou. Passou pelo goleiro Edson Bastos. Chiquinho. Outra bola levantada. O Wesley manda para fora. Aliás, Bruno Silva. Subiu lá o grandalhão Bruno Silva e mandou para escanteio. Olha, Edson Bastos. Não foi bem não. Chiquinho vai bater outro escanteio. Edson Bastos saiu. Tirou a bola dali. Esse é o Testone. Bateu forte para dentro. Bruno Silva de novo. O Willian também estava por ali. E é tiro de meta. Passou por um sufoco agora ali a defesa da ponte. Eliminatórias para a Copa do Mundo no Brasil. Portugal de Cristiano Ronaldo. Enfrenta o Azerbaijão. Terça-feira, duas da tarde. Ao vivo no Sport TV 2. Manhã tem Brasil e Rússia. Logo depois do Arena Sport TV. A partir das três e vinte da tarde. Ao vivo de Londres. Milton Leite, Maurício Noriega, Marcelo Barreto. A nossa equipe está lá. Que confusão ali, hein? Marcelo Macedo acabou ganhando a parada. Foi tocado. O Ata entendeu que não. A torcida do Paulista reclama. O jogo continua. Chiquinho. O Belete. O Guto Ferreira voltou com o Alemão no lugar do Diego Rosa para o segundo tempo. Acho que é para jogar um pouco mais próximo do Willian, né? Que apesar do bom contra-ataque da Ponte Preta, um jogador mais próximo do centroavante da ponte, cria-se mais oportunidades, né? A gente vê agora o Paulista pressionando muito. Que é o que normalmente os treinadores falam, né? O que joga em casa para no começo do segundo tempo pressionar. Os que estão como visitante para segurar essa pressão do começo para entrar na partida. O Alemão já tem três gols no campeonato, embora seja reserva na Ponte Preta. Revelado nas categorias de base do Santos. Dois gols na vitória sobre o Santos. Na vitória da Ponte, ele 3x1 sobre o Santos. O Moisés Lucarelli. Ele entrou e fez os dois gols. Está aí o Alemão. Mostramos ali o Alemão. Chiquinho. O árbitro está dando arremesso para a equipe da Ponte Preta. É o que vai acontecer aqui com o Renan. 0x0 aqui em Jundiaí. Primeiros momentos da segunda etapa. Willian. Lázaro tirou dali. Esse é o Matheus. Tocou na bola de qualquer maneira ali o Wesley. Fica a bola com o Alemão. O Alemão enfiava para o Willian. Saiu o Richard. Renato Ribeiro. Renato. Chiquinho. Caiu ali o Baraka. Recupera, saliu o Baraka. Jogos das 4 horas. O Corinthians ganhou do Guarani 1x0. Palmeiras e Santos 0x0. O que está dando de empate neste domingo no Campeonato Paulista? Ontem não tivemos nenhum empate nos 4 jogos de ontem. Renato Ribeiro. Mais um arremesso aqui para o Tales. Todos os jogos das 6h30. Empatados. E além do empate, Palmeiras e Santos. Esse é o Tales. Caiu ali o Renato Ribeiro. Já olhou para o árbitro. É a reação natural até do jogador que cai na área, né? Vai que o árbitro entre na dele. Bráuzio. Esse é o Cicinho. Bruno Silva. William. A bola escapuliu ali do atacante da ponte. Rodolfo Testone. Matheus. Testone. Paulista vai receber o São Paulo quarta-feira, hein? Quarta-feira aqui, às 10 da noite. Paulista e São Paulo. A bola chegando ali no Richa. Agora há pouco a gente falava daquele lance do Renato Ribeiro na área da ponte. Que ele olhou para o árbitro pedindo o pênalti. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você mais uma vez. E agora a falta do Wesley. Primeiro cartão do jogo saindo agora, Belete, para o Wesley. Bem marcada a falta. Bem aplicado o cartão. E o Paulista voltando igual, né? Pressionando, tentando a jogada. Teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas criou poucas oportunidades. Significa que agora voltou até melhor. Você está vendo aí o Arthur e aí o lance, ó. Olha para o chão aí, ó. Puxão de camisa ali, né? Agora eu fiquei na dúvida. Foi o Wesley ou foi o Arthur? Nas faltas, os números aí das faltas para você. Oito a oito. O cartão foi para o Wesley, Jota. Perfeito. O Wesley. Oito faltas cometidas pelo Paulista. Oito também pela ponte. Número baixo, né? De faltas cometidas na partida. Pelo estado do gramado, principalmente. O Edson Baços está montando essa barreira. O Marcelo Macedo está irritado ali, ó. O nove do Paulista. O Arthur chega ali, pede calma. O Renato Ribeiro reclama também da posição ali do jogador da ponte. Esse é o Rodolfo Testoni, que é um dos que estão ali como candidatos. Flávio Guerra chegou, apazigou tudo ali. É Flávio Guerra, mas ele apazigou tudo ali. Zero a zero, hein? São nove minutos do segundo tempo. Expectativa agora para essa bola parada. É o Testoni que vai para a bola. Escorregou na hora de bater. Vamos ver aquele lance do Renato Ribeiro, agora há pouco. Ele pediu o pênalti. Vamos ver aqui, ó. Ele e o Ferron. Dá uma olhada, Belete. Se você entende que houve o pênalti ou não. É. Todas as jogadas na área, normalmente existem esses agarrões, né? Um jogador agarrando o outro na bola parada ou com a bola em movimento. Aí depende do árbitro dar um pênalti desse ou não. Existiu a falta. Se fosse fora da área, certamente ele ia apitar. Mas por sedento e encarando, imaginando, né? Que o pênalti é uma coisa muito mais importante do que uma simples falta, o árbitro resolve não apitar. Esse é o Bodine. Perde a bola ali para o Baraka. Bola para a área, atenção. Toque de cabeça. O goleiro escorregava. Marcelo Macedo não pegou bem de cabeça. Você está revendo, ó. Ele não pega bem de cabeça. E o goleiro escorregou. Olha, tem gol, hein? Vamos lá. Tiago Alves vira para o Mogi Mirim. Dois para o Mogi. Um. Mirassol. Subiu lá atrás. O Lázaro. Tentativa ali do William. Vai levando. Sobrou para o Cicinho. Olha a chance que a ponte teve agora, hein? Cicinho mandou a bola lá para a torcida da própria Ponte Preta, que está atrás do gol aqui do Paulista. Dá uma olhada outra vez aí, ó. É a hora que ele ajeita o corpo para bater na bola, ela quica um pouquinho, sai do chão um pouco mais, ele acaba pegando embaixo da bola, por isso que ela sobe tanto. Verdade. Logo depois de Paulista e Ponte Preta, o troca de passes no seu canal campeão. Está marcada uma falta aqui para o tricolor de Júnior aí. Vai chegar para bater o Tales. Pegou a bola. Esse é o Baraka, acompanhando ali o Renato Ribeiro. O Arthur também está se posicionando. Vai bater o Tales. Mandou a bola para a entrada da área, tentando ali o Renato Ribeiro. Arthur tirou. A bola veio aqui para o Renan. Mais um arremesso para o Paulista. Se o Paulista vai pegar o São Paulo quarta-feira, aqui a Ponte vai jogar em casa com o Botafogo também na quarta-feira. Chiquinho. O passivo aqui reclama, queria arremesso para o Paulista. Matheus. Tocou bem a bola ali para o Chiquinho. Chiquinho manda aqui para o Cassiano Bodine. Renato Ribeiro, Cassiano Bodine. Chegou bem ali o Renan para desarmar e o Ferron mandou a bola lá para o meio do campo. E ela já voltou. E aí o Bandeira marcou o impedimento do Marcelo Macedo. O Herman Vani marca o impedimento ali do atacante do Paulista. Está vendo aí o capitão Chiquinho. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético com o Guilherme faz 1 a 0 no Nacional. Estou lá na frente lá para o Renato. Era o Chiquinho que estava ali. O Apo está marcando a falta. Chiquinho corre ali para pegar a bola, para bater. Com isso, a equipe de Jundiaí está chegando na área. Você viu ali o número 8, o Casado. Esse é o Marcelo Macedo. O goleiro Edson Bastos posicionou quase todo mundo ali. Levantamento bom. Subiu o Ferron. Ou era o William? O William subiu ali. Era o Ferron mesmo. Olha a bola outra vez, tentando chegar na área da ponte. O volante do Corinthians e da seleção brasileira, Paulinho, é o convidado de Luiz Roberto, no Bem Amigos, desta segunda 9 da noite. Zero paulista, zero ponte. J.I., a Ponte Preta defende uma invencibilidade. Aí já são 13 jogos. A única invicta do Campeonato Paulista, nas sete vitórias e seis empates, se não perder hoje, a Ponte Preta quebra o recorde de 81. Da própria ponte. A última vez que a Ponte Preta chegou a essa invencibilidade foi em 81, quando foi vice-campeã paulista. Naquele time tinha o de cá, Vanderlei, Marco Aurélio, Odirlei, Jair Pisserni. O torcedor da ponte sabe e decora esse time, né, João? O São Paulo é o líder, o Santos é o segundo, a Ponte está em terceiro, o Mojimirim em quarto, o Botafogo é o quinto, o Corinthians é o sexto, o Palmeiras é o sétimo e fechando ali a zona de classificação, o Linense. Os quatro últimos continuam os mesmos. São Caetano, Atlético, Sorocá, Abaguarani e União Barbarense. É, e os jogos fora de casa da Ponte Preta, normalmente, ele não tem uma superioridade de posse de bola da equipe de Campinas, mas eles conseguem manter a defesa muito bem a ponto de não perder os jogos. Renan. Sissim. O Godini apertou ali, quase toma a bola do Sissim. Baraka. Toque errado no Baraka. Esse é o Rodolfo Testoni. Chiquinho. Escapou ali do marcador, o Esclay. Que chute perigoso e ele mexe com a galera, ó. O gramado tá escorregadio, a bola, o Belete, eles não teriam que chutar mais, arriscar mais de longe ou não? É isso aí, Jota. Muito bem. Tem que arriscar. Poderia ter tentado mais oportunidades como essa, né? E nesse segundo tempo, principalmente, o Paulista tem dominado a partida. Apesar da oportunidade do Sissim naquele chute muito pro alto, o Paulista domina em posse de bola e oportunidades de gol também. Seis finalizações do Paulista, sete da ponte. O Paulista, nesse momento, é o décimo colocado, está a três pontos do Linense no G8. Aí o técnico Giba, né? E aí o Flávio Guerra, tirando ali o cartão e mostrando pro Chiquinho. Segundo cartão pro time da ponte. Segundo cartão do jogo. E aí o Guto Ferreira, treinador da ponte, 47 anos, estava fazendo um belíssimo trabalho do Mojimirim. Gilson Cleina saiu da ponte e foi pro Palmeiras. A ponte foi buscar o Guto. Aí o goleiro Richa. Chiquinho bate, perigo! Gol! É da ponte, William! 17 minutos, segundo tempo aqui, jude aí. Olha a festa da torcida da ponte. Levantamento do Chiquinho, você está revendo. E o grandalhão, o William fez o desvio, a ponte faz 1 a 0. Belete. Essa é a ponte preta, meus amigos. Tem menos posse de bola, na maioria dos jogos, fora de casa, mas aproveita muito bem suas oportunidades, principalmente na bola parada. Subiu mais que o goleiro, teve méritos por isso. Não merecia estar na frente do marcador, mas se é um dos líderes do campeonato, é porque tira melhor proveito disso. E o William é seu principal artilheiro. Oito gols no Campeonato Paulista. Olha o Tales aqui, escapou bem do Renan, coloca na área, bola perigosíssima. O Wesley apareceu para mandar para escanteio. E com este 1 a 0 aqui, a ponte, nesse momento, toma o segundo lugar do Santos. Trinta pontos a ponte, 28 o Santos e o São Paulo, 32. Chiquinho. Saiu o Edson Bastos, saída boa do goleiro da ponte. Alemão brigando ali pela bola. Ainda apertava o alemão, melhor para o Matheus. Rodini, Matheus, Chiquinho. Mais uma bola erguida, passou pelo Marcelo Macedo, ele caiu lá, é tiro de meta, está marcando a arbitragem. O Paulista tomou esse gol, né? E voltou para a décima primeira colocação, o Bragantino volta para o décimo lugar. O Bragantino que perdeu ontem para o São Paulo, no Morumbi, 2 a 0. Talis, Ferron, Chiquinho. Logo depois de Paulista e Ponte Preta, o troca de passes do canal campeão. Olha o Talis, Renato Ribeiro. Bola ruim aqui para o Cassiano Bodini que conseguiu chegar a tempo e depois tomou a falta do Renan. Daí o Flávio Guerra. Falta do lateral da Ponte no Bodini, o 7 do Paulista. E os grandalhões do Paulista chegando ali na área. 1 a 0, Ponte. Maraca está ali com o Bodini. É quase um escanteio. Chiquinho bateu na primeira trave. Volta a bola para o capitão no Paulista. Outra vez o Chiquinho levanta. Edson Bastos. Talis. Botou o pé na bola o Willian. Amanhã, a partir das 3h20 da tarde, logo depois do Arena na Sport TV, Brasil e Rússia ao vivo. E logo depois de Brasil e Rússia tem o Tanaari. O jogador do Paulista está sentindo aí. É o Tales. Está caído ali o lateral do Paulista. parece que está faltando o ar ali para ele. Belete, 21. A Ponte marcou aos 17 minutos, 1 a 0. Mesmo assim, o jogo continua igual. A gente vê até a equipe que tem mais aposta de bola, que é o Paulista, se desgasta menos fisicamente, porque a Ponte Preta tem que ficar correndo atrás dos jogadores do Paulista, tentando roubar a bola. Isso desgasta bastante a equipe. Se o Paulista souber aproveitar isso melhor, pode chegar ao gol do empate. A gente está mostrando aqui de novo o choque do Tales com o William. O William é mais troncudo, o Tales é mais miudinho. Levou a pior o miudinho. Está se recuperando aí o lateral do Paulista. Já está de pé, saiu de campo, agora vai ter que esperar a autorização do árbitro para voltar. Amanhã, amanhã tem o Thomas Benucci em quadra pelo Masters Mil de Miami. Está marcado impedimento aqui, impedimento do Chiquinho. Terceira rodada amanhã no Masters Mil de Miami e o brasileiro Thomas Benucci. Não estava impedido, não. Não estava impedido, não. Ele vai enfrentar o italiano Andréia Seppi. Terceira rodada. Errou agora ali a Tatiana. A partir de uma e meia da tarde, hein? No Sport TV 2, amanhã o Masters Mil de Miami com o Thomas Benucci enquadra. O Tibreta está entre os três primeiros colocados do Campeonato Paulista a onze rodadas. o que lhe dará vantagem caso permaneça nessas primeiras quatro posições, Jota, de jogar a próxima fase, a fase de mata do Campeonato Paulista em casa. É bom lembrar que os oito primeiros se classificam na Jota e aí os quatro primeiros levam essa vantagem de jogar em casa o jogo eliminatório, o jogo único eliminatório. Verdade. Tem vantagem. Nos desarmes, 14h32, hein? Renato Guibero. Queria meter essa bola para o Tales ali, preferiu prender um pouco mais e cavar um escanteio ali, né? Escanteio para o Paulista. Está chegando ali o Chiquinho. Está aí o alemão. Entrou, mas tocou pouco na bola o alemão. Daqui a pouco a gente vai querer saber do Belete por que a ponte não está jogando com o alemão. Olha o Chiquinho batendo, jogou lá dentro. Perigosíssima. O Apto está dando tiro de meta. O alemão não está buscando o jogo, ou a ponte não está conseguindo jogar com ele, hein, Belete? Ele está se posicionando muito próximo ali do Ilha, né? Tentando mais pelo meio de campo, tentar matar a Bela, mas a ponte ataca mais pelos lados, tenta mais a jogada, usa pouco ele. Mas mesmo assim ele tem feito a função para marcar, ajudar na marcação muito bem, tem ajudado bastante. E essa confusão agora ali, hein? Ah, estava demorando, né? Para repor o assistente adicional, o número 1 ali, que é o Leonardo Figueira Lima. Aí os jogadores da ponte não gostaram e foram lá. Foi isso ou não? Vai trocar o Paulista. O juiz agora parou o jogo. Número 16, Flávio, entrando no lugar do número 7, Cassiano Bodine. E também entrando no número 15, Hudson, no lugar do número 2, Tales. O Hudson, que na última partida do Paulista contra o Guarani, fez o gol da vitória aos 49 minutos no segundo tempo. Já já o Belete vai falar destas alterações do técnico Giba no Paulista. Duas de uma vez. Entrou o Hudson, entrou também o Flávio. Saíram o Bodine e o Tales. Olha a reposição do goleiro da ponte. Subiu lá atrás o Lázaro. Aí tem falta do Renato Ribeiro. E aí o Giba. Última vitória do Paulista sobre a ponte faz muito tempo. Oito anos. Nos últimos sete jogos, 2005 para cá, o Paulista não conseguiu ganhar da ponte. Flávio tocando aqui na direita. Os dois que entraram, um tocou para o outro. Esse é o Hudson. Não levou sorte. Bruno Silva. Cicinho toca na frente para o Alemão. A evolução foi boa, mas a condução da bola não foi boa do Cicinho. Baraka roubou. Cicinho. Levantamento bom. Cortou bem lá o zagueiro Drauzio. Estava pressionado lá pelo atacante William. Escanteio para a ponte. Você está vendo aí o William. Você está conferindo. São 26 minutos. Logo mais o troca de passes no Canal Campeão. Amanhã tem Brasil e Rússia a partir das 3h20 da tarde. Ao vivo de Londres. Milton Leite, Noriega, Marcelo Barreto lá. Chiquinho bateu. O Hudson tirou. Esse é o outro Chiquinho. Marcelo Macedo. O Tio Preta nesse momento é a segunda colocada. São Paulo 32, ponte 30. Santos 28. Aí está marcado em impedimento. O Gimba mexeu, Belete. Mais do que tática, essa atoração foi mais física mesmo. Colocar dois jogadores descansados aqui pelo lado direito do Paulista para pressionar ainda mais. O Paulista tem a posse de bola, tem criado oportunidade e como agora está perdendo para um a zero, tem que tentar ainda mais. Renato Ribeiro. Colocou para fora essa bola ali e o Baraka. Próxima rodada, portanto, Paulista e São Paulo. Quarta-feira aqui em Jundiaí, 10 da noite. Ponte Botafogo em Campinas, quarta-feira, 7h30 da noite. Hudson. Bola para ele. Esse é o casado. tentou tocar na frente para o Hudson. O Gimini está ganhando do Mirassol de virada, 2x1. Ituano e Oeste estão 1x1. União Barbarense e São Caetano estão 0x0 pelo Campeonato do Mineiro. O Atlético está ganhando do Nacional, 1x0. Chiquinho. Alemão está impedido, segundo a Tatiana e Sacilote Camargo. Marcou o impedimento do Alemão. Esse é o Testone. Subiu atrás o Westley. Outra vez o Rodolfo Testone. Chiquinho. Ainda o Chiquinho. Vai indo bem. Tocou bem aqui no meio. Além do chute que foi legal, né, do Marcelo Macedo. O Edson Bassa ainda deu um escorregão lá, né. Vamos ver. E foi a sexta finalização, né, do Paulista de Jundiaí nesse segundo tempo contra duas somente da Ponte Preta. Mas a Ponte Preta de duas conseguiu fazer um gol. Quer dizer, mesmo tomando conta do jogo, tendo mais posse de bola, finalizando mais nesse segundo tempo, a Ponte Preta vai lá e consegue aproveitar melhor as oportunidades. Alemão tocou bem essa bola pro William. 54,46 na posse de bola. Tá voltando a bola ali pra Ponte. Alemão. Chega Hudson. A bola é dele. Vai dando Ponte aqui em Jundiaí. Vice-líder do campeonato. Renato Ribeiro. Corta Ferron. Interceptou bem ali o Ferron. Cicinho tocando aqui pro Chiquinho. Cicinho. Dá uma sambada ali. Puxou pra cá, puxou pra lá e tocou no Renan. O Renan se livrou da bola, né? Baraca. Alemão. Esse é o Bruno Silva. A bola bateu no Bruno Silva. Vai sair, não vai sair. Ficou com ele. Arthur. Lateral da Ponte levantou. Subia o William lá com o zagueiro Drauzio. Paulista já foi vice-campeão estadual, né? Em 2004, quando o São Caetano foi campeão. Muricy Ramalho era o técnico do São Caetano. E o Zete, o ex-goleiro Zete, era o técnico do Paulista. Casado. O Renan se desequilibrou. Bola boa pro Renato Ribeiro. Se desequilibrou. Caiu. A bola tocou no braço dele. O jogo continua. A briga tá feia ali. Renato Ribeiro. Casado. Esse é o Matheus. Rodolfo Testone. Chiquinho pediu. Recebeu. Na frente pro Testone. A evolução é boa. Foi travada. É escanteio. Jota. Caparica. Última substituição do Paulista, entrando o número 18, Alfredo. E saindo o número 8, casado. O Alfredo é atacante. Então, tira um volante, coloca um atacante técnico, o Giba. Falou pra ele jogar centralizado. Clareou. É pra chutar pro gol. Chuta e faz gol. Foi o que o Giba disse. Só isso. Tá aí o Chiquinho. Levantamento do Chiquinho. Subiu o Wesley. Cicinho. Hum, bela jogada ali do Cicinho. Vai embora, hein? Vai embora. O alemão tá acompanhando ali com ele. Cicinho e alemão. Meteu na frente pro alemão, mais pro goleiro. Gostou, né, da incumbência que tem o Alfredo agora, Belete? Baita responsabilidade, né? Entra e decide o jogo. Mas é a alteração que tinha que ser feita mesmo. Tirar um jogador de defesa, colocar o atacante, pra tentar empatar a partida. O treinador chegou pra ele e falou, vai lá e resolve. Tira ferrão. Matheus. Olha o que esse Chiquinho já tocou na bola. O 10 do Paulista. Se tivesse troféu, pra quem mais tocou na bola no jogo, o troféu seria dele. Renato Guibeiro. 15 vezes? Só? Tô achando pouco, hein? Olha o alemão. Opa, falta. O alemão tá no chão, olha lá. Falei que o Paulista já foi vice-campeão. Paulista, né? A ponte já foi vice-campeã quatro vezes. 77, 79, 81 e 2008. E o alemão tá acendendo muito ali, hein? 7, 7 e 79 perdeu a final pro Corinthians, né? O Corinthians campeão em 77 e 79. Em 81 a final foi contra o São Paulo, São Paulo campeão. 2008 a final contra o Palmeiras, Palmeiras campeão. Choque de cabeças aqui, né, Beleta? Entre ele e o Drauzio ali, ó. É, o Drauzio chega um pouco atrasado, sem intenção de fazer a falta mesmo. Eu acredito que ele foi pra bola e o alemão chegou antes, por isso acabou sofrendo a falta. O Drauzio nem sentiu, né, Jota? Drauzio. Alemão. Opa, a bandeira tava marcando impedimento lá. Tá aí a Tatiana e Sacilotti Camargo, marcando o impedimento. Da ponte. Rodolfo Testoni. Matheus. Terminando aqui, Paulista e ponte, começa o troca de passes no seu canal campeão. Cortou lá atrás o Lázaro, a bola é do alemão, de longe. Vai, 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 vai. Até o fim. Bate na bola, Renan. Lázaro. O Hudson nem tocou. Renato Ribeiro. Pro Hudson. Bota a bola pro Renato. Bora, bora. Olha, terça-feira, um dos maiores clássicos do futebol mundial, na tela do Sport TV, França e Espanha. A partir de quatro e meia da tarde, França e Espanha no Sport TV. Duelo que vale a liderança do grupo I das eliminatórias, né, pra Copa do Mundo do Brasil. Imperdível. Terça-feira. É, tá faltando alguém pra fazer o arremesso lá da ponte. Por isso que os jogadores do Paulista estão reclamando, né. Agora há pouco, o Edson Bassi foi advertido por demorar pra bater o tiro de meta. Cicinho. Bola tocada pelo Tostone, ali no meio. Bateu na bola, Flávio. Chegando junto ali o Wesley. Ituano e o Oeste, segundo tempo, tá um a um, faltando energia lá em Itu. Bateu, tentou bater pro gol ali o Hudson. Portanto, o jogo paralisado lá em Itu, um a um. Ituano e o Oeste. Tá faltando energia lá. Escanteio para o Paulista. Olha aí, de novo o Chiquinho. Vai bater o capitão. Segundo tempo aqui em Jundiaí, jogou lá dentro. Vai voltar pra ele. Chogou bonito, agora de pé direito, faz o levantamento, que bola boa. O Paulista aperta e tem outro escanteio pra bater. E agora o Chiquinho sai aqui da direita e vai lá pra esquerda. Sereto, diga. Vai ficar mais fácil um pouco a sua vida, Jota. Sai um dos Chiquinhos em campo, né. Vai sair. De dois que nós temos, vai sair um. Sai o Chiquinho da ponte. Entra o Everton Santos. Camisa 17. Novidade na ponte preta. Um atacante pelo outro. Olha o Chiquinho aí saindo. Nove escanteios. Paulista, dois ponte preta. Nos escanteios. Levantamento. Subia ali o Lázaro. Subiu lá também o Alemão. Se salvou lá atrás a ponte. Esse é o Matheus. A bola tá chegando aqui no Hudson. Tentou escapar do Baraka. Não escapou do Baraka. Renan. Ponte marcou aos 17 minutos desse segundo tempo. Gol do William. Olha o Hudson colocando ali pra entrada da área. Enche o pé ali o Arthur. O São Paulo é o líder do campeonato, né? A gente lembra que o São Paulo ainda tem um jogo a fazer, né? Ainda tem o União Barbarense. O próximo dia 10. Esse jogo do São Paulo contra o União Barbarense poderá acontecer fora de Santa Bárbara do West. Poderá ser em Limeira. No Limeirão. Brausio. Outra vez o zagueiro Trausio. É, o Trausio tá dizendo que a bola bateu no jogador da ponte, no Everton Santos. A arbitragem não percebeu. Ou não bateu, né? Tá aí o Flávio Guerra. Vamos ver aqui, ó. Bateu, né? Resvalou, né? Resvalou ali no Everton Santos. Então, seria arremesso pro Paulista. Olha a ponte aqui com o Everton Santos. Entrou agora no jogo. Travado. Bloqueado ali. Daqui a pouquinho, troca de passes. Terminando aqui o jogo do Campeonato Paulista. Os estaduais, né? Com muitos jogos, com muitos gols. A repercussão dos jogos dos estaduais daqui a pouco. Seleção brasileira. Olha que lance bom. Limpava a jogada ali. O Willian acabou finalizando mal. Mas a ponte tá lá. Tá viva. Mais uma bola erguida. O alemão não pegou. Aí o Renato Ribeiro. Esse é o Hudson. Opa! Deu uma entortada legal ali o Hudson. Você acabou de ver o lance do Willian ali, né? Antecipando ser o zagueiro. Não tinha muito ângulo não. Olha o Hudson. Chega o Paulista. Toca pra trás. Pra fora. Inacreditável agora o Paulista. Tinha tudo pra fazer o gol de empate. Vamos ver por esse ângulo aqui. Olha só. Foi o Alfredo, hein, Jota? O Alfredo entrou. O treinador falou. Vai lá, bate pro gol e resolve a coisa. Ele não resolveu, não. Olha, Belete, ó. Não obedeceu o treinador. Foi uma grande jogada do Hudson, né? Que conseguiu fazer a jogada de fundo. Levantou a cabeça. Viu o companheiro melhor posicionado. Teve um desvio no meio do passe ali. E essa grande chance que a gente fala, né? Que o Paulista controla a partida. Tem mais posse de bolas. O número de descanteios é muito superior também à equipe da Ponte Preta. Mas não aproveita as suas chances. E a Ponte Preta é um dos líderes do campeonato por isso. Apesar de não fazer bons jogos fora de casa, aproveita melhor as oportunidades. E olha o gol do jogo até agora, ó. Gol do William. Foi meio com ombro ali, né? Não foi bem com a cabeça, não. Foi de ombro, mas vale. Com a zero pra ponte. Subiu bem. Conseguiu antecipar o goleiro. Estranho que ele sobe sozinho, né? Nenhum jogador do Paulista sobe junto com ele. O senador do Paulista está na bronca com o goleiro Edson Bastos. Foi atendido agora. Você está vendo aí o William. Estava vendo ali o William, né? E agora demora um pouco para repor aí o goleiro da Ponte. O de Preta aqui com essa vitória vai... Ficando em segundo lugar. Deixando o Santos em terceiro. Everton. Subiu o Destone. Está marcada uma falta ali do jogador da ponte. Amanhã, Brasil e Rússia ao vivo de Londres. A partir de 3h20 da tarde. Milton Leite, Maurício Noriega e Marcelo Barreto em Londres. Diga, Sereto. Mexida na ponte. Sai o William, camisa 9, o artilheiro da Ponte Preta. Para a entrada do Diego Sacomã, zagueiro. Muda aí o esquema. O Guto Ferreira. Sai um atacante e entra um zagueiro. Para garantir o resultado, é isso, Belete, ou não? É, né? É isso aí. É isso aí. Vamos zagueiro lá atrás. Reforça ali o sistema defensivo. Olha, chega o Wesley. O Wesley chutou um oceano ali. Chiquinho. O jogo lá em Itu ainda está parado o jogo lá ainda. Falta de energia. Chiquinho tentou levantar. Levantou! Olha o toque! Agora quase que ele faz, né? Ele que entrou com a missão de entrar e fazer o gol. Perdeu um feito agora há pouco. E agora quase que o Alfredo faz. Dá uma olhada, ó. Grande cruzamento. Bom, boa cabeçada também, mas agora por azar. A bola quicou, acabou saindo do gol. E mais uma vez o protesto da torcida aí com a demora da reposição da bola. E vimos ali também o impaciente Guto Ferreira, o técnico da Ponte Preta. Se a Ponte vencer, vai para a sua oitava vitória com seis empates. Já já começa o troca de passes. Estamos com 43 aqui. Segundo tempo em Jundiaí. Ponte Preta vai mantendo a invencibilidade. Ponte Preta vai, neste momento, agarrando ali o segundo lugar. Jogando o Santos para terceiro. Paulista na décima primeira colocação. Mas o Paulista agora tem uma chance boa, hein? Ah, bateu rápido ali o Chiquinho. O Arthur falou que não, que ele não tinha autorizado ainda. Chiquinho estava metendo essa bola para o Hudson ali, que fugia pela direita. Chiquinho na bola. Aí o goleiro, o Edson Bastos. Preocupação agora para o torcedor da ponte. Chiquinho coloca lá dentro. O alemão foi para a bola. Ela desviou. Tiro de meta. Está confirmando ali a arbitragem. É, o último toque ali foi do jogador do Paulista. E pelo Campeonato Mineiro, você vê aí, ó. O Atlético Mineiro vai ganhando do Nacional 2 a 1. Momentos finais também lá do jogo do Galo. Torcedor do Paulista não se conforma que o árbitro ainda não tenha mostrado um cartão para o Edson Bastos. Não mostrou não, né? Quatro de acréscimo. Eu não anotei pelo menos aqui o cartão para o goleiro da ponte, não. Vamos a 49. Informação do Caparica. Jogador do Paulista, agora o Hudson está no chão. Subiu já a placa ali de quatro. O que aconteceu agora ali, Belete? Belete, viu alguma coisa que eu não vi. O que foi ali, Belete? Eu acho que... Ah, é? Ele acabou batendo a cabeça na placa de substituição ali. Olha aqui, a gente está mostrando aqui. Mas que falta de sorte ali dos dois, né? Do Hudson e do quarto árbitro. Renato Ribeiro. Escanteio para o Paulista. Essa eu nunca tinha visto. Eu também não. Chiquinho vem rápido para bater. Vamos a 49. Paulista está buscando o gol de empate. Olha como é que está lá dentro, você viu? Chiquinho levantou. Bola bateu no alemão, né? Tirada pelo... Pelo Bruno Silva. Chiquinho. Tem drama nesse final de jogo aqui. Marcelo Macedo coloca na frente lá para o Alfredo que entrou agora há pouco. Teve um tranco legal ali, né? De ombros e a tiro de meta. Vamos ver aqui. Esse tranco é legal. Esse aí vale. Esse não tem infração, não. Vai terminar. Ponte Preta, 30 pontos em segundo lugar. O São Paulo em primeiro com 32. O São Paulo com um jogo a menos. O Santos é o terceiro colocado. Paulista na décima primeira posição. Chega na bola ali o Testone. Aí está marcada uma falta do Everton Santos. Você fica ligado aí, porque daqui a pouquinho, terminando aqui, Paulista e Ponte, começa o troca de passes no canal campeão. Goleiro Richard. Faz uma ligação direta lá, tentando com o Marcelo Macedo. Quem cortou lá atrás foi o Arthur. A bola está dominada aí pelo time de Jundiaí. Chiquinho. Despação ali do Arthur. Um minuto e meio para terminar. Esse é o Renato Guibeiro. Joga lá dentro para ver o que acontece. E ela fica nas mãos do Edson Bastos. Ponte Preta, quarta-feira em Campinas, 7h30 da noite, contra o Botafogo. O Ponte vai pegar mais um tricolor. Olha, o jogo recomeça lá em Itu. Faltou energia, né? Segundo tempo, Ituano 1, Oeste 1. Voltou a energia. O jogo ficou 14 minutos. Paralisado lá em Itu. Ituano e Oeste. Renato Guibeiro. Menos um minuto aqui para terminar. Despação ali do Cicinho. Ponte Preta vai conseguindo uma grande vitória. Um grande resultado fora de casa. Está ganhando aqui do Paulista, né? O velho Guival. Everton Santos. Paulista continua na luta pelo G8. Continua na luta por uma vaga no Campeonato Brasileiro. Série D. Dede e dado. Cicinho. Chega ali o Bruno Silva para dividir. Alemão. Está até para bater, né? Ele enfiou a bola. Tentou lá o seu atacante. Agora escanteio para a ponte. Veja aí o Alemão. Torcida da ponte comemora aqui no estádio. Jaime Sintra em Jundiaí. Os jogadores do Paulista ali com aquela expressão, né? De que fizeram tudo o que podia fazer. Ponte Preta vai bater um escanteio curto ali, né? Até para ganhar tempo, evidentemente. Para ficar com a posse de bola. Para esperar o apito do Flávio Guerra. Para o encerramento da partida. E é o que acontece. A pita Flávio Rodrigues Guerra termina o jogo aqui em Jundiaí no Jaime Sintra. Décima quarta godada do Campeonato Paulista 2013. Vitória da ponte. Segue invicta a ponte preta no Campeonato Paulista e na vice-liderança. Usá. Sombra váriosormuşamentos. Está mesmo assim. Ou seja. Por que não! SãoAMA补. Philippemiana Brião. São Pauloultas.